Pensamentos, o bom como o vento Enquanto a chuva cai, vem a inspiração Palavras, poesias, compõem uma canção Dá pra falar da vida, dá pra falar do amor O importante agora é falar sem rancor Lembrar de todos os erros que eu já cometi Das madrugadas que pensei até em desistir Pensar em tantos mistérios que eu já desvendei Das noites frias de solo que eu desperdicei Ultrapassei as barreiras com muitos tormentos Carreira sem saída, só gera sofrimento A fé me abrigou, por isso estou aqui Erros, tropeços, fracassos fizeram ao persistir A chuva continua, eu acendo um cigarro Pensando em várias fitas, assim só me abalo Papel, caneta e os versos que vem do coração Minutos de pensamentos viram reflexão Só sinto ódio quando lembro daquele momento Meu pai em coma paralítico no sofrimento Já não bastava isso, teve que vir a morte Então percebo que a vida é um filme sem cortes Queria estar sonhando, mas isso é real Eu peço a Deus que guarde aqueles que querem meu mal E nos palcos da vida, que eu seja vencedor Um só caminho com o espírito de lutador Depois de tantas coisas, de tantos pensamentos Eu observo a lua, deixo que passe o tempo Com lágrimas no rosto, desperta a emoção De saber que o rap é a minha forma de expressão Revolução Pensamento Parei pra escrever os meus pensamentos E olha só pra você ver o que escrevi Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu imagino o que falo E a vida passa com um filme que não tem pra lugar Só tua memória pode rebobinar E a vida passa com um filme que não tem pra lugar Só tua memória pode rebobinar Ou volte Eu sou o que fazem Apocalipse Uma